81 municípios enfrentam problemas com as chuvas no estado. 13 decretaram situação de emergência de acordo com a Defesa Civil. Mais de 100 famílias permanecem desabrigadas e um número superior a 200 em casas de amigos e parentes. As autoridades da área da saúde alertam para o risco da leptospirose, uma doença causada pelo contato com a urina dos ratos misturada com as águas. Nas Ilhas dos Marinheiros e das Flores, em Porto Alegre, as últimas famílias atingidas pela cheia do Guaíba estão deixando os alojamentos públicos hoje. A Defesa Civil dá o suporte para a volta para casa. Vamos suspender com a brigagem. Como já não tem mais água, hoje pela manhã nós fizemos uma vistoria pelas ilhas e a água não tem mais, está muito baixa, então elas estão retornando às suas casas. As próprias famílias querem voltar. Depois que a água baixa, ficam as poças, a sujeira e o barro. Além dos prejuízos materiais, o alerta é para a saúde, por causa do lixo e dos animais que aparecem com as enchentes. Na casa da dona Nelly, foram vários dias só saindo com água pela cintura e ela viu de tudo. Muito, muito, muito rato. Muito rato. Caminhava na água, era rato boiando, era tudo boiando. Aqui é horrível. No posto de saúde, dias depois da volta para casa, começam a aparecer os casos de infecções de pele, gastroenterites, hepatite A. Mas uma das doenças mais perigosas é a leptospirose, transmitida pelo contato com a urina do rato. Os sintomas são parecidos com o de uma gripe na maior parte dos casos, mas podem ser mais intensos. A grande maioria dos pacientes são assintomáticos, eles têm alguns sintomas muito leves, assim, de dor, uma febre e tem cura espontânea. Mas os pacientes que adoecem, eles podem evoluir para uma doença mais grave, como perda da função renal, comprometimento pulmonar e óbito. A Margarete teve que se mudar às pressas para a casa da frente ainda em construção, porque a dela ficou condenada. O filho, o Manuel, de dois anos, está impedido de brincar na rua por causa do risco de doenças. Mas ela admite que nem sempre usa proteção na hora de fazer a limpeza. Quando tem, sim, né? Quando a gente não tem, a gente vai só na coragem mesmo. A gente vai sem luva, sem bota, vai limpando conforme a gente pode. A Vigilância de Doenças Transmissíveis do município emitiu o alerta e os serviços de saúde estão nas ruas para orientar a população para a prevenção. Ter o contato direto com a lama, de utilizar luva, utilizar bota. E se não tiver isso à mão, colocar dois sacos plásticos, né? Vedar, impedir o contato direto, isso é fundamental para que não tenha o contato direto. Se isso for impossível, ficar atento a sinais e sintomas, né? Ainda são sentidas as consequências das fortes chuvas na região central do estado. Mais de 40 famílias chegaram a estar abrigadas no pavilhão da Feira Roça, em Cachoeira do Sul. Mas desde ontem, o número vem caindo. Centenas de pessoas sofrem na periferia da cidade com as cheias. O fenômeno das enchentes tem se repetido desde 2013. Só no ano passado, os problemas relacionados ao clima geraram um prejuízo superior a R$ 8,4 milhões para o município. A R$ 9,5 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 milhões para o município.